É possível você fazer a alteração do seu nome da conta do Facebook, para isso a gente vai ter que entrar aqui no aplicativo, no Facebook, certificar-se que você está na conta que você deseja trocar o nome, ligar ali na fotinho de perfil, descer com a página até embaixo e aqui a gente vai selecionar em configurações e privacidade e novamente em configurações. Ele vai redirecionar a gente para essa página e a gente vai estar clicando na opção aqui de central de contas e em seguida clicar aqui nessa primeira opção que aparece que são os perfis, todos os perfis que estão vinculados no seu dispositivo, enfim, e aqui você vai selecionar o perfil que você deseja fazer essa alteração, e aqui já aparece, ó, para você alterar nome, sobrenome, enfim, você pode fazer essa alteração, mas você tem que estar ciente que depois que você alterar isso, você não vai poder mudar novamente dentro de 60 dias, então após você fazer a alteração do seu nome, você vai ter que ficar 60 dias com esse novo nome de usuário, com esse novo nome na sua conta.